Olá, meus dináticos! Estou aparecendo aqui porque hoje a gente vai aprontar neste cabelo e o sol está estourando no meu rosto Vamos aprontar, vamos aprontar Tô de toquinha, bonitinha pra vocês Gente, eu quero tirar o vermelho porque eu quero pintar o cabelo Sim, vamos pintar este cabelo de novo Mas eu vou tirar o vermelho porque eu preciso tratar o meu cabelo E não dá pra estar pintando todo mês o cabelo, tá? Então, por isso que eu vou tirar o vermelho Depois que ele estiver grande, fortalecido, lindo e maravilhoso a gente pinta essa bagaça de vermelho Mas por enquanto eu estou sem paciência pra estar retocando este vermelho Então, eu estava pesquisando algumas coisinhas na internet, né? No YouTube Vê como é que eu faço para desbotar este vermelho Como eu matizei o cabelo, tá? Eu não usei tinta Eu acho que tem mais ou menos uns dois meses que eu pintei meu cabelo com tinta Eu venho matizando o cabelo Então, como eu matizei o cabelo de maçala E tá vermelho E eu quero pintar de uma cor Que eu sei que eu só colocar vermelho Se eu colocar ela misturada com vermelho não vai dar certo Eu fui pesquisar Pra ver alguma maneira que eu possa Desbotar este vermelho Sem precisar fazer a champuzada, tá? Pra quem não sabe o que é champuzada É a mistura de pó descolorante, OX e shampoo anti-resíduo, tá? Como assim? Você coloca a quantidade de shampoo que você usa diariamente no seu cabelo Numa vasilha Coloca duas colheres de sopa de descolorante E OX de 30 ou 20 E passa no cabelo todo pra ele dar aquela desbotada Só que a champuzada Ela danifica o cabelo Não danifica tanto como uma descoloração Mas ela danifica sim o cabelo, tá? Então eu não queria danificar mais do que ele já está danificado Porque as pontas do meu cabelo, amor, tá pela misericórdia Tá neste nível Então eu fui pesquisar E vi no canal da Oi Colega Um beijo minha linda pra você E no canal da Dani também, tá? Acho que é Dani Tube Se eu tiver errado eu boto aqui o nome Um beijo pra vocês duas E resolvi testar Porque senão eu ia ter que comprar a Decapicolo E eu não estou podendo hoje comprar a Decapicolo Hoje, hoje, agora Neste momento que eu quero fazer isso no meu cabelo Eu não estou podendo comprar a Decapicolo Porque eu tive que comprar a tinta Situação financeira, amor Janeiro, precária Tá? Claro, sério Então vamos lá, né? O que é que eu vou fazer neste bendito cabelo? Já, já eu mostro como é que está a cor Porque eu Pranchei o meu cabelo E ficou o ó do borogadão Aí é por isso que eu estou de tuca Bom Aqui nesse potinho tem Duas colheres de bicarbonato de sódio Sim Vamos usar bicarbonato de sódio Pra estragar mais ainda este cabelo Mas detalhe Se você sentir que o cabelo Eu vou desmanchar aqui as pedrinhas, tá? Sentir que o cabelo ficou uma palha Mete óleo de coco nele que resolve É neste nível, tá? Tudo tem uma solução Mas Eu preciso tirar Pelo menos A metade desse vermelho do cabelo E vamos lá E eu vou usar esse shampoo aqui Da Suave Naturist Ele tem Ele é um detox refascante É babosa e pepino E ele é transparente Eu vou usar ele mesmo Eu vou colocar a quantidade Pro meu cabelo Que tá curtinho Não precisa colocar o flasco todo Vou dar aquela misturada bem Ai Lili Mas não pode usar bicarbonato Não pode usar sódio no cabelo É realmente não pode usar sódio no cabelo Mas amor Melhor usar sódio E você conseguir Tirar todo o ressecamento do cabelo Facilmente Do que você passar descolorante no cabelo E a tragédia ser pior, tá? Então mete ele sódio mesmo, né? Porque os mares são menores Só acho Quer parar de rosnar? Nunca vi gato rosnar Então vamos lá, né? Bom Tá ali minha misturinha pronta E eu vou passar Uau! Gente, eu pronchei o cabelo Ah, e o cabelo cresceu rápido, tá? Nesses Eu acho que já tem uns Quatro meses que eu cortei Ele cresceu E tá essa juba A cor Isso aqui, gente Não é tintura É aquele matizador Da gota dourada Eu vou pegar ele pra vocês verem Quer parar vocês três? Vai ser um zoológico Essa caixa de cachorro Eu usei esse matizador aqui Que é muito bom Tá? Da gota dourada Ele é maravilhoso Ele pinta com uma beleza Olha Eu usei ele E ele tem também pra cabelo espreito, tá? E agora a gente vai Desbotar este cabelinho Cabelinho Ai, cabelinho Gente, como tá a bagaça desse cabelo, sabe? Eu tô de um jeito com ele Que eu não sei se eu Pico a máquina Se eu deixo essa merda Como tava, né? Enfiando-lhe creme nele Que eu não suporto creme de cabelo Dá uma sensação horrível Ou se eu continuo alisando Analisando Até ele resolver Pegar novamente a forma dele Porque tá o ódio pra agora Ah, se eu tranço essa merda novamente Eu não sei o que eu faço com esses cabelos Mas até eu descobrir o que eu faço com esse cabelo Vamos tentar desbotá-lo Com aqui o nosso shampoo Ibercarbonato É assim que eu apareço mesmo nos vídeos É assim que eu acordo de manhã Quem tá comigo já está acostumado E vamos que vamos Alguns momentos depois Meninas, eu já apliquei a misturinha Do shampoo com Picarbonato no cabelo, tá? Eu ia gravar Mostrando a vocês aplicando Mas Como tava mistura muito líquida Ia acabar melando tudo aqui no quarto Eu fui aplicar no banheiro E Tá aqui Eu vou deixar mais ou menos Uma hora Né? Se ressecar A gente faz uma uniquitação Hidrato ressecamento Pelo menos Não vai danificar Como um descolorante Aí ia danificar Bom, vou deixar aqui por uma hora E vou retirar Fazer uma nutrição Tá? E depois eu vou Vim com vocês Pra mostrar Como é que ficou Como é que Que tá ficando Se deu certo Ou não Se não deu certo Eu vou ter que Neutralizar aí Este vermelho Aí eu já vou ter que Recorrer A tinta Tá? Mas Eu mostro a vocês Tudo bonitinho Certinho Como foi que eu fiz Para neutralizar O tom Nada 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 Mesmo Mas em compensação Ele deixa o cabelo Bem rígido Bem duro Como se você tivesse lavado o cabelo Com shampoo anti-resíduo Tá? Eu assisti alguns vídeos E algumas meninas Desbotou um pouco Mas o meu Gente Esse matizador Da gota dourada É tão forte Tão potente Que ele Não Desbotou O que foi Aconteceu A única coisa Foi que A água vermelha Parou de sair Só isso Parou de manchar Parece que ele Ajudou mais Fixar ainda O pigmento Porque não saiu mais Água vermelha Do cabelo Eu deixei por uma hora E olha a cor do cabelo Como tá Como eu fiquei uma hora Com shampoo De bicarbonato Eu não vou pintar Hoje o cabelo Para não agredir Mais ainda Tá? Olha isso O cabelo tá um pouco úmido E eu vim finalizar Com vocês Mas Gente Não desbotou Nada E agora Eu vou esperar o cabelo secar Pra poder pentear Né? Passar a creme Aí e finalizar E o que foi que eu fiz Pra combater O ressecamento Já o cabelo ficou Bem É Ressecado aí Por causa Claro Do bicarbonato de sódio Eu fiz uma misturinha A misturinha Que eu amo Que é Essas Três Maravilhas Tá? Que é da marca Soft Re É É a Baba de quiabo Se eu não me engano Eu paguei nela Uns 14 reais E você encontra Essas manteigas Em qualquer loja De cosméticos Tá? Minas Eu usei a baba de quiabo Coloquei Uma colher E tá molhando Minha cama toda Porque Que é assim Usei também O sumo natural De babosa Que tá nessa mesma faixa De 14 a 16 reais Tá? Eu botei uma colher E A manteiga De banana E mel Gente Isso aqui Já tá acabando Ó Vou até comprar outra A manteiga de banana E mel Tá? Que se eu não me engano Eu paguei nela 14 reais Também Vocês encontram Essas misturinhas Em qualquer loja De cosméticos Da banana E mel Eu coloquei Duas colheres Que é o ideal Pro tamanho Do meu cabelo O sumo De babosa E A baba de quiabo Eu coloquei Cada uma Uma colher Me fiz a misturinha Deixei agir no cabelo Mais ou menos Uns 15 minutinhos Retirei Gente O cabelo Tá Bem Nutrido Não tô sentindo Meu cabelo Ressecado Olha o que eu já tenho De raiz Crescida Olha isso Meu cabelo cresceu Bastante Mas como eu fiz O Big Shop E depois eu cortei Pra tirar as pontas Lisas O que aconteceu Aqui Tá uma escadinha Aqui assim Atrás Tá uma escadinha Ele tá Um Como é que eu posso dizer A vocês Um cortado Em camadas Mais um em camadas Nível Ó do Borogodó Neste nível Tá Tá horrível Essa camada Principalmente A parte de trás Então É Vou esperar A minha progressiva Da Borabella Chegar Que são Um kit Um kit completo Que eu comprei Pra eu iniciar A trabalhar Com Com salão Né Com fé em Deus A gente já inicia A trabalhar já Com salão E eu comprei O kit completo A Borabella Progressiva Botox Celagem E Tratamento Vou usar A progressiva Pra poder Descer mais Os cachos E voltar de novo Com meu cabelo liso Mas eu queria muito Pintar meu cabelo Hoje Mas não vou pintar Vou deixar o cabelo Respirar mais um pouquinho E Não sábado Se eu não for trabalhar Quando eu chegar do curso Eu vou e Pinto meu cabelo Tá Mas o resultado Foi esse aqui Não desbotou nada Nadíssima de nada A única coisa Que aconteceu Foi que Capquinto e cabelo vermelho Sabe né Você pode lavar Hidratar E continua saindo Água vermelha Saiu só Na parte que eu tirei Totalmente o shampoo E não saiu mais Água vermelha Não manchou mais toalha Nem nada Foi a única coisa Que aconteceu Porque desbotar Amor Esse vermelho Não desbotou Então A gente faz assim Palmas Para o matizador Da gota dourada Aqui o bichinho Tá impregnado No meu cabelo Olha Deu uma leve clareada Leve Leve Não foi o que eu esperava Uma leve Clareada Mas é que se eu meter A cor Que eu quero aqui Que eu quero Que tá o meu cabelo De um chocolate Né Porque quando ele for De botão Ele vai ficando A cor Do meu cabelo Então o castelo Claro Vai dar uma Merda Nessa cor Que não vai ficar Da cor que eu quero Eu não quero arriscar Então Sábado Eu vou fazer Uma pré Pigmentação No cabelo Tá E trago Para vocês O vídeo Como é que eu Vou fazer Essa pré Pigmentação Então é isso aí Se você gostava Do vídeo Dê like Compartilhe Deixa aqui Seu comentário Se você já testou Essa misturinha Já fez aí Alguma vez Tá Essa shampoo Com bicarbonado Para desbotar O cabelo Para desbotar A cor do seu cabelo Ou por outro motivo Deixa aqui nos comentários Eu quero saber Um beijo E um cheiro Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Meus amores